Olá, transexuais, travestis e outras pessoas que não têm sua identidade de gênero reconhecida já podem usar o nome social nas escolas, nas universidades e outros sistemas de ensino. Essa medida está numa resolução que também trata do uso dos banheiros. Essa e outras políticas de garantia de direitos para a comunidade LGBT vão estar em discussão nos Cenas do Brasil dessa semana. Participam com a gente Samanda de Freitas, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Marcelo Caetano, do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Eles vão responder a sua pergunta. Manda pra gente pelo Facebook, pelo Twitter da NBR e também pelo e-mail cenasdobrasil.com.br Eu espero a sua pergunta.